Ainda estamos muito no portal da Via Láctea e este portal está aberto desde o dia 11 e fecha no dia 20 e durante este tempo a Terra está cruzando o centro galáctico do nosso universo. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E a mensagem de hoje é de Ivana Rucavina e de Michael Love. E para começar, Ivana diz, gosto de pensar no centro galáctico como um redemoinho gravitacional ou um buraco negro. É o ponto em que gira a nossa galáxia e Via Láctea. Ainda estamos nos ajustando às grandes atualizações que vieram com o portal Lightgate. Tivemos muitos códigos de luz e diferentes energias chegando. As energias estão mudando e está desencadeando o processo de ascensão para aqueles que estão apenas agora acordando. O mundo inteiro agora está começando a notar e sentir as energias e isso é uma grande mudança por si só. Ainda temos muitas energias cósmicas fluindo enquanto nos preparamos para a lua nova de amanhã em Leão. Esta lua nova trará uma rendição energética massiva com ela. Está trazendo consigo muitas energias positivas destinadas a levá-los a um novo começo. Essa energia deve inspirá-la a mergulhar mais fundo em seu propósito e é um momento poderoso para definir algumas metas ou apenas algumas intenções positivas. Esta lua nova é especial porque é a segunda lua nova que ocorre nos últimos 30 dias e isso torna esta lua nova uma lua negra. Isso significa que é extremamente poderoso para se manifestar. Ainda estamos na chuva de meteoros até a próxima semana, o que está aumentando essas energias. Também temos muitas energias vindo da galáxia de Andrômeda. Agora é um bom momento para procurá-lo e é um momento incrível para observar as estrelas. Esses alinhamentos estão nos lembrando que a nossa Via Láctica é apenas uma entre bilhões de galáxias no universo. Somos uma pequena parte de algo muito maior acontecendo durante este tempo. Essas energias são perfeitas para manifestar o milagre de que você precisa. Preste atenção às mensagens e a quaisquer sonhos que surgem durante esse tempo. E a mensagem que você vai ouvir agora é da transmissão de forças da luz pleiadiana 816-2020, canalizada por Michael Love, onde diz o seguinte, prelúdio. As seguintes informações são derivadas de transmissões etéricas diretas, codificadas de forças de luz benevolentes, localizadas no sistema solar da Terra. E alguns dos dados vêm diretamente de certos membros da Aliança da Terra, conhecidos como Chapéu Branco. E o Great Placa Posições de Tutória da Terra, dos Galácticos, que estão na superfície do planeta Terra. Início da transmissão. Grandes seres de luz. O planeta Terra está se aproximando rapidamente do grande ponto no tempo cósmico, quando a galáxia se aproxima novamente do Sol Central. E os professores angélicos e os mestres da luz estão anunciando pelo cosmos que a nova era da luz está para retornar à era. A Aliança da Terra relata que como os marcadores da data da Terra do solstício em 21 de dezembro de 2020 está próximo, as forças da luz benevolentes estão indo no sistema solar da Terra em números de massa agora. Em preparação para uma grande evolução de ascensão na Terra. Em 21 de dezembro de 2020 ocorrerá um grande alinhamento celestial de 400 anos como conjuntos de Júpiter saturados conhecidos como a Grande Conjunção, que também acontece no dia solar mais significativo do ano, o solstício de dezembro. Este é o ponto exato na roda celestial do tempo, quando a Idade Dourada da Luz, falada por todas as culturas principais, está a amanhecer. Estes eventos celestiais raros e próximos também coincidem com o começo de um grande novo ciclo do Sol Central. Estes eventos celestiais raros e próximos também coincidem com o começo de um grande novo ciclo do Sol Central. E à medida em que a galáxia da Terra volta para a Era Satya Yoga de Luz, falada pelos lemurianos antigos, esta série de magníficos eventos celestial que vem no final do ano à Terra em 2020, sinalizam o amanhecer de uma nova Era de Luz, paz e abundância no planeta Terra. Todo ser angélico no cosmos está falando à humanidade sobre o que está por vir. Mas ainda muitos vão dizer, quando olham ao redor do mundo agora, tudo que vejo é o drama político, o cabal, o medo, o vírus, e eu estou falindo, as coisas não estão me parecendo tão bem. E isso parece um grande contraste ao que os pleiadianos estão dizendo sobre a liberdade da humanidade. E uma bonita Terra Nova sossegada que está virando a esquina. E aqui as nossas palavras de grande luz. Um dia antes do sol da manhã, do solstice de inverno aumentar, a escuridão que apegou este mundo a éons vai ir. E deixar que se mantenha sobre este mundo. Além disso, as situações atuais que vemos realizando na superfície, que se parecem sem fim positivo, estarão a chegar por um fim completo e suave antes do final do ano terrestre de 2020. As coisas não serão como são agora. E outra vez você verá isso acontecer tão rápido quanto a tempestade veio e vai parir. Há muitas informações integradas atrás dessa Aliança da Terra, onde falaremos antes do final do ano de 2020, aqui para a Terra. E por agora saiba que tudo deve acontecer. E você verá que aconteceu. Nós sabemos exatamente como você se sente agora. E saiba que a incrível luz celestial está prestes a brilhar neste planeta. E vai fazear suavemente tudo para fora do seu estado atual, em paz. Qualquer caos na superfície, no momento, é simplesmente devido à energética colisão das duas dimensões, como o velho mundo, dá nascimento ao novo. Como dissemos, caos é o resultado natural da mudança. E a mudança é a única constante neste universo. Mudar não é negativo, é só mudança. E se alguma coisa é, é crescimento. Então pergunte à lagarta. Ela não teme a mudança, mas permite que só seja. E saiba que o universo está aí, nas suas costas. Tudo apenas vai se dar da maneira mais maravilhosa e perfeita. Nós sempre dizemos, tenha fé e confie no plano divino. E é esta fé no bem da humanidade que o universo vai liberar totalmente o planeta Terra, de forma rápida agora. Neste grande momento, queremos que você se recorde totalmente de quem? E o que você realmente é e seja totalmente ciente do que está fazendo na Terra neste momento. Ao subir ainda mais alto, através da barreira 5D, esteja ciente de que os seres superiores estão mantendo sua energia estável. E à medida em que você muda, e até todas as coisas estarem totalmente estabilizadas, em sua nova maneira de ser, desde a hora memorial, os pleiadianos chegaram ao planeta Terra dando conhecimento e orientação e assistência à humanidade. No primeiro dia, na Terra, estamos aqui e ainda aqui para trazer luz, esperança e conselhos sábios. Aqui está a sabedoria pleiadiana para você durante esta grande época no planeta Terra. Use este tempo de parada para ficar mais no modo espiritual. Seja mais permissivo, o que é. E só deixe as coisas ser o que são. O mestre, o ser superior, ainda está no essencial e sabe que é o observador e o observador de todas as coisas. Ele não julga estas coisas que acontecem ao redor de uma forma reacionária. Ele sabe que sua muita identidade e a única realidade é a sua observância e a consciência consciente. Ele é o grande anjo observador. Grande, realize que todas as coisas tenham propósito sobre o céu e o propósito é para o seu bem. Tente ver este propósito e o aceite. Talvez algo precisa mudar na sua vida e no modo de ser. É isso que o universo está dizendo a você? Lutar, temer ou resistir podem causar algum problema. Querido, só alimente a sua mente com energia e pensamentos positivos. Use afirmações positivas diariamente para reprogramar pensamentos errantes antigos. Pergunte tudo o que foi dito a você na 3D. Procure conhecimentos sobre antigas civilizações avançadas que existiram na Terra antes do grande delígio. Existe um tesouro de informação para lembrar quem você foi e o que você realizou nesses dias antigos, se você procurar. Lembrar disso faz parte de suas iniciações dos reinos mais elevados do seu ser superior. Aprenda a criar os seus pensamentos. Este é o presente divino dos seus criadores. Um pensamento é a coisa mais poderosa do universo e é a base de toda a criação. Tenha cuidado e ciente do que você pensa. Escolha o amor sempre. Você sempre tem uma escolha em cada situação para escolher o amor ou o medo. Pergunte a si mesmo o que amaria fazer nessa situação e faça isso. Esta sempre é a escolha certa. Todo ponto da vida é se sentir bem. Assim comece a fazer só o que você ama e pare de fazer o que você não ama agora. Pergunte a si mesmo o que me faria me sentir bem agora? E comece a fazer isso. Esta é a maneira mais rápida de aumentar a sua vibração. O amor e todos os seus derivados são a mais altas e mais poderosas positivas vibes do universo. À medida que o sistema solar da Terra se aproxima mais do Sol central o planeta atingiu um ponto crítico em sua história e evolução. E os seres da Terra estão prestes a dar um salto quântico na consciência. Espera-se que a luz gama recebida do núcleo galáctico aumente nos próximos meses. E é preciso uma luz forte e saudável para poder integrar estes níveis superiores de luz fotônica. E agora é a hora de cuidar melhor do seu corpo, da sua mente, das suas emoções e do espírito. Hora de cuidar melhor de tudo. Coma apenas alimentos, de energias, de plantas naturais e beba muita água pura. Faça o melhor para parar de injetar energias tóxicas do sistema matriz 3D. Você pode ter que descansar, dormir mais do que o normal para integrar estes níveis superiores de luz gama que vem do Sol central. Remova-se de todas as pessoas negativas e coisas em sua vida e passe algum tempo sozinho. Você está mudando e curando. Por isso, você precisa ficar sozinho por um tempo. Como você sabe, estar em próxima, proximidade de seres não curados imediatamente remove as forças de vida preciosa de seu ser. Seja amante, mas ganhe espaço e mantenha barreiras de energias saudáveis. Faça sua cura de traumas internos para eliminar as energias emocionais negativas e tóxicas que estão presas no seu corpo. Aterre-se na natureza e tome um banho diário com sal marinho para carregar o seu recipiente físico. Medite pelo menos uma hora por dia e use cristais que deixamos atrás para você. Ajudar a canalizar a energia de alta vibração recebida através de seus corpos em camadas. Ame-se mais do que nunca. Recrie sua vida para ser só o que você quer e aprenda a ignorar a opinião dos outros. Use a sua intuição mais do que você acha. Que vê no mundo 3D. Você decide o que é certo para você acreditar e fazer no seu mundo. Mantenha os dados inúteis e só decode o que quer que entre no seu biocomputador. Seja o programador do seu computador de corpo e mente. Ame, ria, faça música, crie arte, explore a ciência do universo. É assim que você sobe rapidamente. Pegue com grande força a medida em que nos aproximamos cada vez mais dos momentos-chave do tempo que foram definidos no plano divino para a Terra. Os anjos da grande ascensão estão se aproximando da Terra, enquanto falamos, em preparação para a grande evolução da consciência humana. Este é o ápice do evento, falando pelos sábios dos antigos. O solstício de 21 de dezembro de 2020 está se aproximando e você deve estar na Terra neste momento para ver a luz do céu da Terra 5D. Nós saudamos você porque você é grande e muito importante ao trazer este novo reino de luz para o planeta Terra. Obrigada por vir à Terra neste momento e por todos os grandes sacrifícios que você fez em nome de toda a humanidade. Nunca foi dado o maior ato de amor. Aliança da Terra. Sintomas da Ascensão Global. Status 8.16.2020. Os relatórios de sistemas da Ascensão Global e Star Seed estão em um estado moderado no momento. E espera-se que mais luz gama há presente na ressonância Schumann esta semana. Deixe-nos saber quais sintomas de ascensão ou mudanças principais de vida que você pode estar experimentando neste momento. Boa sorte e vá com Deus. Michael e os Pleiadianos. Crédito especial reconhecido Aliança da Terra. A Grande Irmandade Branca. A Sociedade do Dragão Branco. Codinome Pleiadiano cobra os Guardiões da Terra e da Esfera da Aliança. Gratidão por assistir a este vídeo compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e se é novo por aqui, inscreva-se. Clique no sininho e coloque a opção de todas e você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta e por favor compartilhe, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. Contribua com a nossa comunidade deixando o seu comentário ou a sua sugestão. É muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Gratidão por acompanhar, gratidão por apoiar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz para todos vocês, para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração. Namastê. Amém. Amém. Amém.